Um dos primeiros itens a serem escolhidos no projeto decorativo de uma casa é o revestimento. Muitas das vezes o piso é o ponto de partida de um projeto. E foi exatamente isso que aconteceu com os profissionais Fábio Pantaleão e Fábio Pinho no ambiente deles aqui na Casa Cor Espírito Santo 2013. Eles foram até a Porto Belo Shopping, na Praia do Tanto, se apaixonaram por três revestimentos e daí foi nascendo o loft da chefe. Conta pra gente como é que surgiu a ideia do loft da chefe. Bom, na verdade a chefe é pra homenagear clientes nossos que são chefes, né? Nós temos quatro clientes que são chefes. Aí partiu dessa ideia. E então nós focamos pro lado feminino. Nós vamos dar um aspecto mais feminino, botamos colorido, brilho, né? Uma coisa que puxasse mais pra alma feminina. E como é o loft da chefe, privilegiamos a cozinha, uma cozinha de primeira linha, pra poder atender realmente ao perfil da chefe. Agora Fábio, conta pra gente qual foi o ponto de partida que foi o revestimento da Porto Belo Shopping. É, exatamente. Que a gente queria fazer um ambiente que ficasse legal, aconchegante, mas nada luxuoso, assim. Não era ter essa ideia. Então nós pensamos num piso mais, uma coisa que fosse um rústico, sem ser nada rústico demais. Então procuramos o nosso parceiro Porto Belo, que a gente trabalha muito com eles, se eles teriam alguma coisa que dava e o piso foi a primeira escolha. Batemos o olho e falamos, é esse. É um porcelanato, né? De grandes dimensões, tem um metro e vinte por um metro e vinte. E ele tem esse aspecto de um cimentado. É um aspecto rústico, mas um rústico mais limpo, assim. O mesmo piso nós achamos no tom de marrom que a gente estava procurando no banheiro. Então usamos o mesmo piso, só que numa cor diferente. E no banheiro, para dar o contraponto da rusticidade, vamos dizer assim, nós usamos uma pastilha que é o lançamento deles, que é uma pastilha de cobre, que ela tem um brilho intenso, parece uma joia, assim. E nós achamos que tinha tudo a ver com o banheiro que a gente estava programando. Agora, essas pastilhas que são lançamentos, foram lançadas este ano, lá na Feira Revestida, eu estou sabendo que elas estão fazendo o maior sucesso com os visitantes aqui na Casa Cor, principalmente, é claro, com a mulherada, né? Está gostando mesmo. Não, tá, porque realmente é uma coisa que chama a atenção. Se você olha assim, a pessoa, a primeira vez, não sabe o que é isso. É uma pastilha, que revestimento é esse? Porque é o cobre com alto brilho, então realmente ele dá um aspecto meio de joia, assim. Então chama a atenção. Agora, este efeito metalizado deste cobre, vocês também trouxeram logo aqui para a entrada, com a pastilha também, mas só que outro formato. Isso, é outra versão, que é a pastilha quadrada e ela é fosca. E aí nós fizemos no quadro de homenagem das chefes, nós resolvemos colocar essa pastilha. A Porto Belo, já de muitos anos, que somos parceiros, né? Eles têm realmente uma gama de produtos, assim, que eu não acho em loja nenhuma. Então lá eu consigo formar, chegar a fazer cinco casas, uma diferente da outra, sem precisar de ficar pensando muito. E olha só, gente, conforme o Fábio acabou de falar, isso daqui que vocês acabaram de acompanhar na matéria é apenas uma pequena amostra da variedade de revestimentos que tem lá na Porto Belo Shop. Vale a pena você vir aqui na Casa Cor, ver a aplicabilidade do produto e depois ir lá na Porto Belo Shop, tanto na Praia do Canto, quanto em Vila Velha, e ver a variedade que tem, é claro, escolher o revestimento perfeito para a sua casa. Música